Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eles me botaram um soro para aumentar a dor, comecei a ter dor, mas ele não descia, não tinha passagem, nem o bebê não desceu, mas agora se estoura. Porque eu tenho contração, mas não tenho dilatação. Uma questão importante que precisa ser sempre discutida com as mulheres é que, na verdade, existem muito poucas indicações de cesariana eletivas. Na verdade, a gente sempre que puder deve esperar o trabalho de parto acontecer. E a gente só vai poder avaliar se a mulher vai ter dilatação, se ela vai ter passagem, se ela fizer o que a gente chama de uma prova de trabalho de parto, se ela entrar no trabalho de parto, esperar as contrações acontecerem, a cabeça do bebê ir procurando sua passagem. E aí a gente vê efetivamente se o parto é possível. Eu senti algo diferente, porque o bebê estava sem movimento, no tanto que ele estava perdendo, porque já estava passando da data limite de esperar as 40 semanas. Deixei agendado que se não nascesse, até no domingo, na segunda-feira, a gente iria decidir. No Brasil, as pessoas acreditam que a gravidez acaba com 40 semanas. E, na verdade, a gestação pode durar até 42 semanas. Primeiro bebê, é muito comum que a gente veja a gravidez passar de 40 semanas e o bebê nascer ao longo da 41ª semana. Então, com 40 semanas e 4 dias, 5 dias, ou mesmo na 42ª semana, com 41 semanas e 3 dias, 4 dias. E isso não significa que o bebê passou do tempo. Os bebês são diferentes, as gestações são diferentes, os bebês têm uma história genética diferente, têm heranças diferentes. Então, eles avisam as mães quando estão prontas para nascer. A gente precisa acreditar que existe uma sabedoria do bebê e uma sabedoria da mãe para dizer, olha, agora nós dois estamos prontos para que eu possa sair de dentro da barriga da minha mãe e estou pronto para o que vai acontecer com a minha vida. Se a gente força o nascimento do bebê, em especial com uma cesariana marcada, muitas vezes a gente está tirando o bebê de dentro da mãe, num momento que não está adequado, num processo cirúrgico que não faz a ativação e o trabalho fisiológico que um trabalho de parto faz, e a gente, por mais boa a intenção que tem, às vezes está provocando um dano para o bebê, que vai fazer com que ele não possa ficar no colo da mãe, que ele não possa amamentar, que ele precise ficar numa incubadora, que ele precise ficar com oxigênio, e às vezes até situações mais graves, que o bebê precise ser internado numa unidade intermediária ou mesmo numa UTI. A gente não pode esquecer que a ultrassonografia, que é usada para estimar a idade gestacional, ela pode ter uma margem de erro de até duas semanas. Então, é preciso ter muito cuidado, muito cuidado em fazer uma cesariana eletiva, quando você está usando, por exemplo, só a ultrassonografia do final da gestação, para dizer o tempo de gravidez. Mas eu não queria parto normal de jeito nenhum. Porque eu tenho receio de eu escolher cesárea ou normal, vai que eu quero normal, 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 chega na hora e não dá o normal. Aí eu vou ficar muito nervosa, vai me prejudicar. Querer muito parto normal, de querer ser tudo muito natural, e de repente foi uma cesárea de emergência, aquela coisa toda. É, cesariana, né? Por causa da falta de líquido, né? Porque se não ia passar, ele não ia poder respirar depois, né? Eu tive cesárea da minha primeira filha, e eu tive problema que eu não tive dilatação na gravidez. Ela não tive dilatação, o médico falou que provavelmente eu nunca ia poder ter parto normal. Eu já tive a minha primeira de parto de cesárea, né? E eu não gostaria de ter o segundo de parto normal. Césariana, desde antes de pensar em ter filho. Porque o parto normal é muito primitivo, acho que não tem nada a ver com os dias de hoje. A gente decidiu pelo parto, assim, para não ter sofrido, para o neném não estar sofrendo. É, estou de 37 semanas e 5 dias. Faz 3 semanas que eu descobri que eu tinha diabético, eu tomo a insulina, e acabei de ser liberada pela médica para fazer cesárea a partir de terça-feira. Meu médico vai decidir agora. O trabalho de parto, ele é muito bom para o bebê, como uma forma de ativar o bebê para as competências que ele vai ter que mostrar na hora que ele estiver do lado de fora. Afinal das contas, o bebê não respirava pelos pulmões, dentro da barriga da mãe, e agora ele vai precisar respirar com o seu próprio movimento. O bebê vai sugar e se alimentar sozinho, uma coisa que ele não fazia na barriga da mãe. O bebê precisa controlar a sua temperatura. Então, o bebê, quando ele passa pelo trabalho de parto, ele não sofre. O bebê não sofre a dor da contração. Mas ele sofre o estímulo de um processo que está acontecendo, mudanças hormonais que estão acontecendo. Tudo isso junto vai ativando o bebê, deixando ele mais esperto para ele querer vingar, para ele querer viver. Então, são mudanças positivas na fisiologia do bebê. São mudanças que deixam o bebê pronto para enfrentar seus desafios. Eles tinham a vontade de ter um natural, porque a gente já segue normal trabalhando, né? Até esse médico daqui, ele conversou bastante comigo, para ver se eu não queria fazer o parto normal. Ele pediu e tal, por que eu não queria fazer. Aí, quando eu expliquei, ele não... Não questionou? Não, não questionou, mas ele conversou comigo, para ver se eu não queria mudar de ideia e tudo mais. Sempre fiz normal, assim, pela recuperação, né? Apesar que o normal diz que é normal, mas do que tu escuta das mulheres é anormal. Então, a minha cesárea foi ótima, não tenho quem reclamar. Muitos estudos hoje têm mostrado que a cesariana, por afastar o bebê dessa passagem pelo corpo da mãe, do contato imediato com a pele da mãe, que esse afastamento permite, muitas vezes, que o bebê seja colonizado por uma flora bacteriana, que não é a flora da família, que não é a flora da casa, do ambiente onde ele vai viver. E aí, o bebê começa a desenvolver um processo alérgico. E um processo que vai se estender por toda a vida do bebê. Então, a gente poderia ter optado pelo parto normal, então isso foi, sem impressão nenhuma do médico e tal, foi uma opção da Nilceia mesmo, por conta da insegurança que ela estava tendo com relação ao parto normal. Em questão de complicações, que podiam dar. Eu não sabia como ia ser comigo, né? Tem mães que é mais fácil do parto normal e tem mães que sofrem bastante. Tem o caso da minha mãe, que ficou bastante tempo em trabalho de parto e na hora eu tive que fazer cesárea, porque na época o neném não saiu, né? Como a gente fala. E eu optei por fazer cesárea porque eu achei mais seguro, assim, que ia ser mais fácil pra mim. A minha mãe teve dois partos normais e no final com cesárea. E no parto da minha irmã, ela sofreu muito. E ela sempre dizia que quando ela viu que era menina, porque ela não sabia o sexo antes, já soube na hora do parto, ela chorou muito, porque ela ficou com muito medo que aquela bebezinha ia passar pela dor que ela passou. Se eu for pensar, na minha mãe eu não tenho filho. E ela teve muita complicação. Como eu tive um aborto antes e no meu segundo veio de tanto, né, eu querer. Na verdade, desde o começo foi deixar no quarto. A gente queria fazer cesárea. Porque eu queria fazer cesárea. Eu sentei na mesa dela e disse, faz cesárea? Ela disse, por quê? Aí eu falei assim, não, porque eu tenho muito medo. Eu fiquei cinco anos esperando pra ter minha filha e eu tenho medo. Daí ela disse assim, não, isso aí, conforme o andamento, tal, 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 tal. Então eu não quero. Então eu fui escolher outro, fui outro. Outra médica. E daí a outra médica falou a mesma coisa. Ah, conforme o andamento, né, se de repente a paciente precisa, tudo isso. Aí eu falei assim, ah, eu vou te ficar de médica de novo. Conversei com ela certinho, daí ela disse, não, você tem tanto medo assim. Aí a gente vai conversar mais pra frente e tudo, mas eu faço cesárea, não é? Pelo medo assim, né, eu faço cesárea. Mas aí depois deu diabetes e deu, tá doitão. Eu precisei fazer cesárea. Eu preciso lembrar que a mesma anestesia que a mulher usa pra uma cesariana, ela pode usar pro trabalho de parto. Então, é, embora não seja necessário efetivamente sempre usar anestesia medicamentosa no trabalho de parto, essa é uma opção. Então o medo da dor deve ser trabalhado com as mulheres. É, conforme o médico falou, várias vezes ele falou que a cesárea nem nasce de 40 semanas. Normal, chega a 41, 42, né, depende do caso. Mas o mínimo pra se fazer uma cesárea é com 39. O nosso médico, desde quando a gente começou a fazer o pré-natal com ele, ele falou, olha, perto do dado de nascimento do filho de vocês eu vou estar fazendo uma viagem. As minhas férias estão planejadas já há muito tempo. Então eu vou estar saindo, vou ficar, acho que 7 ou 12 dias fora, mas depois vou estar de volta. Tempo de pegada, assim, independente se é parto cesáreo ou parto normal, eu vou estar aqui de volta. Então vocês têm a opção de continuar comigo ou procurar um outro médico. E aí isso aí pegou e estava com bastante dúvida. Ele falou que eles costumam tirar, assim, com uma semana de antecedência. Era pra semana que vem, pro dia 16, ele tirou agora o dia 10, que ele falou que ia ser melhor. Ele falou quanto mais perto, melhor, mas ele também não queria arriscar tanto de deixar chegar tão perto dele. Ele resolveu tirar agora. Esse é o meu segundo filho, eu já tenho minha filha de cesariana também. Ele nasceu agora 39 semanas e foi planejado. Foi planejado. A princípio até eu ia fazer a laqueadura também, mas a gente acabou desistindo agora no final. Fica parecendo que é tão simples só fazer uma cesariana e que ela não tem riscos, mas isso não é verdade. A cesariana tem esses riscos pro bebê e a cesariana também tem riscos pra mãe. A cesariana tem mais risco de hemorragia, a cesariana tem mais risco de infecção, a cesariana tem riscos de lesões que só acontecem numa cirurgia. E a gente sabe que à medida que a mulher tem cesáreas subsequentes, essas cirurgias vão aumentando ainda mais o risco da gestação e mais o risco da nova cirurgia. Isso é uma questão que no Brasil, com a quantidade de cesárea que a gente tem, cada vez mais nós temos visto mortes maternas relacionadas à hemorragia, quadros de gravidade extrema das mulheres por conta de placentas aderidas na cicatriz da cesariana. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque, na verdade, uma cesárea mexe no útero. O útero da mulher fica diferente. Ele vai ficar com uma cicatriz, uma cicatriz que vai ficar ali pro resto da vida da mulher, influenciando o futuro reprodutivo dela. Ao contrário, um parto normal, o nascimento se dá, o corpo expulsa tudo o que foi feito da gravidez lá de dentro, naturalmente, e o útero não fica com nenhuma cicatriz, o útero não fica com nenhum defeito. O útero volta a ser um órgão absolutamente normal, como era antes da gestação. O pai nasceu em outra clínica particular, sem cesárea, mas sete dias depois do parto, eu tive complicação que a cirurgia começou a arrebentar e o sangue começou a escorrer e eu procurei um imunente, o outro obstétrico que eu tinha tido ele. E daí ele falou que era normal, mas só que meu marido não achou que não era normal e veio dessa clínica que eu tive, eu estava de pontão aqui, e abriu a cirurgia, porque ele estava muito infeccionado, não pôde pegar a anestesia. Aí ele abriu a cirurgia e colocou um pouco, tudo por dentro do meu útero e colocou um breno. Aí eu fiquei três dias com o breno e com a cirurgia aberta, assim, eu estou sozinha. Tanto é que agora nessa cirurgia ele abriu e disse que estava tudo necrosado por dentro, que a minha bexiga e o útero está bem cuidado. Ele conseguiu fazer toda a cirurgia. Podia ser o preço que for, nem que nós dividissem, mas eu queria o doutor não. Pra mim, se eu fizesse com outro médico, não ia dar certo, não. E na hora que deu a anestesia, eu não senti nada, como se fosse uma picada de abelha. Na hora que o rapaz começou a anestesia, estudou a massagem que aplicou, que ele conversando comigo e falando, pra mim, parece que eu estava... Nem parece que eu estava numa sala de cirurgia, porque pra mim só que ele tende a parede, eu já tenho medo de olhar o cheiro daquela sala da mesma. E eu senti a maior confiança nele, desde o começo. Eu comecei com o meu marido, meu marido concordou, né, de eu fazer cesárea com ele, laqueadura, e aconteceu, graças a Deus, não estou sentindo nada. A laqueadura tubara, ela não é uma boa indicação pra uma cesariana. Porque, na verdade, mesmo que a mulher queira fazer a ligadura logo após o nascimento, existe uma técnica que é feita pelo umbigo, que é um corte pequenininho, é muito mais simples, é uma técnica de salter, que é uma técnica segura. A ligadura da tropa é feita da mesma maneira que é feita pela cesariana, e a mulher não se submete a um procedimento cirúrgico de um porte tão grande. As mulheres ficam pensando que vão fazer a laqueadura e vão poder ter relação com mais liberdade, mas é preciso lembrar que sexo seguro sempre tem que ser com camisinha. A maioria aqui das adolescentes, né, começam a ter que ir muito joia, 10 anos, 12 anos, até 11 anos, em casa, em casa, em casa, em casa, assim. Então, quando ela chega ao 18 anos, ela tem 4, 5 tênis, e o interesse maior de todas elas é fazer a laqueadura e já ficar despreocupada com essa questão, né, de não me preparar mais. Então, já procurou o método mais praticado, né, que sempre é fazer a última atenção, ela se volta com a minha vida, o melhor. Eu não quero escolher o quarto, cesar e o normal. Eu, na verdade, quero o normal. Só não vou fazer o normal se eu não puder fazer. Aí eu vou para o cesar. Legenda Adriana Zanotto